A polícia civil recuperou o carro de um motorista por aplicativo que havia sido roubado. O Águia tem mais informações. Vai lá, Águia. No último sábado, o motorista que faz aplicativo, ele sofreu um assalto e levaram o veículo dele. Logo em seguida, ele veio à central de polícia, fez o boletim de ocorrência e os policiais civis da delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, à frente o delegado Carlos Otton, começaram a trabalhar para encontrar esse automóvel. E encontraram. Eu vou conversar agora com o delegado que está à frente aí de ter recuperado com seus agentes esse veículo. Doutor, como é que tudo aconteceu? A gente já vinha, desde o último final de semana, realizando algumas diligências. Eu não senti nem encontrar alguns veículos que foram recentemente roubados aqui na cidade de João Pessoa, que tem um modo operandis bem parecido um com o outro. E conseguimos, através de diligências dos investigadores, lograr êxito na recuperação desse Gol Branco, ano 2017, em perfeito estado de conservação. Nós conseguimos recuperar ali na região central de João Pessoa, onde provavelmente os indivíduos deixaram o carro lá por um tempo, no que eles chamam de vulgamento de mofo, deixando um tempinho lá esperando para ver se tem rastreador, onde eles trocam só a placa do veículo, mas não contavam aí com a experiência dos agentes, sem detectar por outros sinais de identificação de que se tratava de um veículo produto de roubo, inclusive roubo de um indivíduo motorista por aplicativo, que era a única ferramenta de trabalho dele, que quando soube que teve o veículo recuperado, sequer queria acreditar e chorava o telefone de tanta felicidade de ter seu bem restituído. E o senhor conseguiu recuperar o carro aonde? O carro foi recuperado na região central aqui de João Pessoa, entre o Varador e o centro da cidade. Bom, conversei com o delegado Carlos Otton, delegado à frente da Delegacia de Roubos e Furtos, Veículos e Cargas, que recupera mais um veículo aqui em João Pessoa de um trabalhador. E por sinal, já foi até entregue, né? Bom, a gente volta aí aos estúdios da sua TV Arapuã.